Táplo, 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 ponto Não, não, youtube.com, vai a ponto do fã Senta na vaga, que cara vai, vai, vai Mão no joelho, para Mão no joelho, para Sente-se mal, desquebrada, vai Mão no joelho, para Sente-se mal, desquebrada Sente-se mal, desquebrada Vai de bom 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 Bonzada em frente Mão no joelho, para Sente-se mal, desquebrada Vai, mano, joelho, para, ó Sente-se mais quebrada, velho Esse é o Bruno Bravo O DJ que manda Se manda sentado, senta Se manda mamar, tu mapa Se manda sentado, senta Se manda mamar, tu mapa Se manda sentado, senta Se manda mamar, tu mapa Esse é o Bruno Bravo O DJ que manda Se manda sentado, senta Se manda mamar, tu mapa Se manda mamar, tu mapa Com a camisa dança e pro Bruno Braga ou porque ele merece Esse teve o regi Ei, 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 ei Se entra na vara, vara, que entra na vara, oi, vai, vai Bão no joelho, para, oi, 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 oi Bão no joelho, para, oi, sente-se mais quebrada Bão no joelho, para, oi, 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 oi Bão no joelho, para, oi, sente-se mais quebrada Esse é o Bruno Bravo O DJ que manda, se manda sentado, senta, se manda mamar Onde a volta, meu banco, propensais Esse teve o regi Ai, ai, ai